Uma jovem de 18 anos morreu depois de ter uma parada cardíaca ao ver o homem com quem ela estava ser assassinado a tiros. Isso aconteceu em Quirinópolis, quem volta agora com a gente é o Léo e a Larissa. Nesse primeiro momento quem vai trazer esse assunto é o Leonardo para contar detalhes dessa história, né Léo? Justamente imagina só a situação. De acordo com a ocorrência da polícia militar, as imagens são fortes que mostram então uma dupla chegando numa motocicleta, de repente o criminoso entra nessa distribuidora de bebidas em Quirinópolis com a arma já em punho e dispara vários tiros contra Enio Emereciano da Silva de 29 anos. E a menina que também estava dentro dessa distribuidora, a Camille Queiroz de 18 anos, ela teria presenciado esse assassinato aí. Ela levou um susto, teria sofrido uma parada cardíaca, inclusive ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar lá de Quirinópolis na região sudoeste. Os socorristas tentaram reanimar essa jovem, mas infelizmente ela não resistiu e acabou morrendo. Na sequência aí dessa invasão dessa distribuidora para assassinar o Enio, o criminoso voltou para a motocicleta e fugiu. As imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia na tentativa de localizar esses criminosos, tanto que deu a fuga que estava pilotando a moto, quanto o atirador. Mas até agora eles não foram detidos. Uma fatalidade, uma tristeza enorme. Imagina só, você estar numa distribuidora de bebidas ali, fazendo as suas compras, e de repente entra um criminoso com arma em punho, muito violento, atira contra um colega e todo mundo presencia essa situação e a jovem Camille Queiroz, de 18 anos, ela se assustou muito, teve uma parada cardíaca e acabou falecendo devido a esse crime lá em Quirinópolis. A Polícia Civil segue investigando essa situação que aconteceu no sudoeste goiano, Natália. Ah, então os dois não se conheciam, né? Eu até imaginei no primeiro momento que eles estivessem juntos, mas pelo que o Léo contou aqui, na verdade, estavam no mesmo local, mas não eram um casal, nem nada disso, né? Não estavam juntos. Ela viu esse rapaz sendo morto, se assustou demais, teve essa parada e também morreu ali na situação. Ali, ó, no momento em que ele entra, o atirador, você vê que tem uma moça na frente, inclusive parece que a vítima joga alguma coisa, uma latinha, alguma coisa nessa moça, e a vítima tá pertinho de uma outra pessoa, poderia ter sido baleada também. A gente mostrou mais cedo aqui o caso da outra moça que foi até uma feira pra comprar pastel e de repente foi baleada com uma bala perdida de um tiroteio que tava tendo nessa feira. Ô, gente, tá difícil hoje sair de casa, né? A pessoa sai de casa pra ir a uma distribuidora, pra ir numa loja de conveniência, pra ir numa feira, uma feira comprar pastel e sai de lá baleada. Senão sai morta, né? Que é a bala, no caso da menina que foi à feira, ela ainda tá passando por cirurgia e tudo mais, ainda tem uma saída pra ela, né? Há uma solução. Mas e quando não há? Quando o tiro é certeiro, acaba tirando a vida como foi desse rapaz aí, poderia ter acertado a moça de rosa que passa ali, por exemplo, ó, que tá na frente dele. Meu Deus do céu!